Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Inverte Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Chegamos no momento da cigana, eu sempre comecei a gravar o momento da cigana. Eu disse pra vocês que todos os dias, às 18 horas, era um encontro com a cigana, de Sulamita. Mas, tivemos um imprevisto, eu sempre gravo muitos áudios quando eu tenho tempo, à noite, né? Pra quem posta os vídeos pra mim, a minha nora, e ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, então ficou alguns dias sem o vídeo, porque ela já deixa tudo programado. Mas, de repente, os vídeos da cigana faltou, mas estou dando a explicação pra que vocês possam entender. Tá bom, meu bem? Aqui nós estamos na terra, né? A gente não sabe como que funciona. Às vezes está tudo certo, agora mesmo acontece um problema, igual aconteceu com ela. Mas, ela está recuperando, então, daqui pra frente, tudo certo novamente, tá bom, meu bem? Momento da cigana. Pensa, mentalize, faça o seu pedido e escolha o seu montinho. Eu vou até tirar esse daqui, que esse aqui tá fora, ó. Esse é o primeiro monte, esse é o segundo e esse é o terceiro. Então, meu bem, é você que escolhe, faça o seu pedido ou mentalize o que você quer saber, porque, através do montinho que você escolher, a cigana vai te orientar. Cigana Sulamita. Você que escolheu o montinho número 1, vamos ver o que a cigana tem pra revelar. Meu Deus do céu, meu bem. Olha, você tem muitos inimigos ocultos e declarados. Você é uma pessoa que precisa muito de ajuda espiritual. Então, segura nas mãos de Deus, faça oração, faça banhos pra limpar a sua aura. Coloca Deus no comando da tua vida, pra que possa dispersar esses inimigos ocultos e declarados. Existe obsessores sugando a sua energia na altura da nuca. Então, meu bem, vamos firmar o pensamento em Deus, deixar o que é negativo, esquecer os desafios que já passou e fé em Deus e pé na taba. É assim que diziam os antigos. Não fique lastimando o passado, porque está atraindo sua coisa ruim na tua vida. De repente, se você seguir essas orientações da cigana, olha pra você ver. Então, se você seguir as orientações da cigana e colocar a tua vida nas mãos de Deus, buscar socorro e começar a agradecer a Deus pelo que você tem, pelo que você é e esquecer de ficar maldizendo ou relembrando o passado, então, sim, a sua vida vai ter um seguimento. Tudo indica que você vai conseguir essa luz espiritual, porque existe um mentor, né? Que a partir da hora que você mudar a forma de agir e de pensar, então, esse mentor tem como ele agir na sua vida. E aí sim, pronto, você vai conseguir esse mentor, é um mentor que você pode confiar, é como se fosse um amigo leal pra todo momento. E aí, a sua vida vai prosperar, você vai demorar um pouco ainda pra se encontrar sentimentalmente, porque você ainda tem muita mágoa, muito amargor dentro de si. Limpa esse coração, perdoa as pessoas e se perdoa, porque aí tudo vai dar certo pra você. Pronto, vamos para o número dois, quem escolheu o número dois? Você que escolheu o número dois, você está sendo vítima de magia negra, mostra você amarrado. Seja você um homem, seja você uma mulher, você está sendo amarrado com magia negra, está até os olhos, que você não consegue enxergar o que está acontecendo na tua vida. Então, meu bem, nessas horas, é Deus no comando, porque se você não colocar Deus no comando da sua vida, não tem como dar seguimento. Então, vamos dar seguimento, colocando Deus na sua vida. Eu creio que você vai precisar procurar uma ajuda espiritual, mas, de repente, se você seguir os conselhos da cigana, então, aí você vai conseguir superar tudo isso e vai vencer na vida. Você vai conseguir ser bem-sucedida na vida, ainda demora um pouco. Demora um pouco por causa dessa magia negra que está na sua vida. Mas você vai superar tudo isso e vai ficar livre disso tudo, vai ter sucesso e vai ser bem-sucedida na sua vida. Mas, primeiro, tem que livrar dessa amarração, dessa magia que te fechou os teus caminhos. Tá bom, meu bem? Quem escolheu o número 3? Vamos ver o que a cigana tem pra você. Nossa, você é uma pessoa que é ligada no plano espiritual. Você tem contatos, você tem uma fé muito grande em Deus e na espiritualidade. A única coisa que está faltando é você firmar, porque, às vezes, você vacila. Então, aqui mostra os inimigos se afastando, você vencendo em todas as áreas da sua vida, na vida amorosa, na vida financeira, um bom convívio com os familiares, né? E já passou por bastante desafios, mas aqui está o sucesso pra você. O universo conspirando ao teu favor. Tá bom, meu bem? Não esqueça, sempre Deus no comando da tua vida. Deus te traz o melhor. E aqui vamos encerrando mais um momento com a cigana sulamita. Siga os conselhos e as orientações que você vai vencer na vida. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.